Foram interrogados pelo juiz, agora há pouco, três dos denunciados pela morte da jovem Ariane Bárbara Laureano. Vocês lembram daquele caso? Aquela jovem que estaria ali com amigos, olha só, o rosto dessa mocinha que poderia estar viva agora, mas perdeu a vida pra essa cambada, essa cambada aí que fez essa atrocidade com essa menina. Ela foi morta a facadas e a justificativa, porque não há justificativa pra um crime cruel e covarde como esse, mas a justificativa pra uma das meninas lá que se faziam de amigas dela e acabaram a matando, é uma das coisas que mais assustam. Mônica Novaes tá aqui comigo e vai contar como é que foi esse interrogatório e, claro, a gente relembrar um pouco desse caso triste. Boa noite, Mônica. Boa noite, Branquinho. Olha, esses interrogatórios começaram um pouquinho depois das duas horas da tarde, terminaram agora há pouco aqui no Fórum Criminal da Capital. Eu já estou ao lado do doutor Geseiro, o juiz que ouviu esses réus. Boa noite, doutor. O que de mais relevante esses interrogados disseram aí pra contribuir com o processo? Um deles preferiu silêncio, né? É verdade. Nós ouvimos hoje, então, os três acusados. Um deles manteve-se em silêncio, de acordo com aquilo que estabelece a Constituição Federal, portanto, é um direito que lhe cabe. Agora, os demais negaram a participação e jogaram a responsabilidade nas costas da Sara, que é adolescente que também esteve lá no crime. Segundo eles informaram no interrogatório, a Sara foi quem, então, praticou todos os atos de execução, dando a facada, inclusive colocando o corpo lá no local pra se esconder, pra esconder. Uma estratégia, né, doutor? Jogar a culpa no menor de idade, que acaba não ficando muito tempo na cadeia. É, a defesa, ela é, vamos dizer assim, soberana nesse aspecto, que ela pode até ficar em silêncio. Então, eles podem alegar o que quiserem, né? Porque eles estão amparados, inclusive, pelo aspecto constitucional. Agora, essa é uma parte do andamento do processo até que se chegue ao Tribunal do Júri. O que mais falta? O senhor mencionou que vai pedir, também que foi pedido pela defesa, e o senhor estendeu aos outros acusados o exame psicológico. Verdade. A defesa do Jefferson, um dos acusados, pediu a realização de um exame de insanidade mental. E eu, então, atendi esse pedido, pra não haver cerceamento de defesa, pra amanhã não ter uma nulidade, e estendi, portanto, a realização desse exame de insanidade mental para os demais acusados. Então, há um prazo agora de 45 dias, o processo fica suspenso, até a junta médica psiquiátrica do tribunal fazer, portanto, esse exame. O senhor disse que chamou muita atenção, também, o depoimento de uma dessas pessoas, né? A moça que estava aí, a Raíssa, se não me engano, ela jogou a culpa na bebida, nas drogas. O que que eles tentam dizer pra negar esse crime? Então, a Raíssa, ela alegou que realmente eles estavam muito embriagados no dia do fato, ela, inclusive, drogada, drogada e que não se lembra de muito do que aconteceu em função disso. Então, isso aí também é uma matéria que, com certeza, é de defesa e que tem todo o direito de alegar o que bem entender. E vai pesar bastante, é justamente esse trabalho feito numa primeira etapa pela polícia, pela perícia, a investigação, as provas que foram levantadas pra esclarecer esse crime. Sim, todas as provas, elas são somadas. Nós temos no processo prova pericial, prova documental, prova testemunhal. Então, tudo isso forma-se uma somatória pra que, depois da realização do exame de insanidade mental, eu possa, como juiz de direito, decidir se esses acusados vão ou não a julgamento pelo júri popular. Para o senhor que tem uma longa experiência, anos de experiências em casos como esse, né, o que a gente, é claro, não pode atropelar, mas eles podem vir a responder é por homicídio qualificado. Sim, eles respondem atualmente por homicídio duplamente qualificado. E isso pode persistir, inclusive, até o final do julgamento. Alguma expectativa, previsão de quando eles podem ir ao júri popular? Nós temos que aguardar a realização, primeiramente, desse exame. Depois, o Ministério Público, a Defesa, vão apresentar os memoriais, que são as alegações finais. E aí, decide. Como eles são réus presos, então tem prioridade no andamento. Agora, o exame, ele demora um certo tempo, mas a nossa tendência é o mais depressa possível e nós entendemos que aí, numa faixa de 60 dias, no máximo, nós já tenhamos essa decisão, se eles vão ou não a julgamento pelo júri popular. Doutor, só relembrando um pouco esse caso chocante, né, mais um crime chocante aqui na capital, é uma jovem de 18 anos com um futuro pela frente e ser vítima, né, de uma situação como essa, covarde. É, nós temos uma vítima com tenra idade e nós temos, inclusive, os envolvidos, os acusados, que nós nem sabemos o resultado final que terá esse processo, mas também novos, pessoas novas. O mais velho deles tem 23 anos de idade. Então, todos são novos e, portanto, esse processo criminal. Ok, muito obrigada, então, pelas informações do senhor aqui no Cidade Alerta. É isso, Branquinho. E, como o doutor falou, né, a gente espera que o mais rápido possível, então, aconteça esse julgamento e a condenação dessas pessoas, desses responsáveis, esses criminosos. Muito bem, Mônica, reitere o nosso agradecimento ao doutor GCI, sempre muito solícito, né, atendeu, nos saiu lá do gabinete dele, veio nos atender, esclarecer a população, porque a justiça tem que ser assim, é cidadã próxima à sociedade. E ele, sempre muito didático, é uma honra ter o doutor GCI aqui. E, quanto a esse caso aí, só para lembrar uma coisinha que é importante ser lembrada. Uma dessas moças disse que cometeu o crime para testar se era psicopata. É, é, ela disse isso. Eu acho que não precisa ser comentado mais nada sobre esses três canalhas aí e o que tem que acontecer com eles. Obrigado, Mônica, obrigado, doutor GCI.